Música Olá, bem-vindos ao canal! Hoje, o Embarcando na Aventura está no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Olha, que flores lindas! Ali tem umas vermelhinhas. Que lindas! Olha, uma rosa e você está achando linda uma vermelha. Olha, a Pedra da Cebola! Olha, a laranja e a amarelinha. Ai, que lindas! Olha essa amarelinha, que bonitinha. Olha, olha. Gente, o parque é até aqui. Podia ter mais sombra. Ai, que calor! Olha, isso que a gente está aqui em Vitória. E acho que está uns 27, 28 graus. Imagine no Rio de Janeiro esse horário, o calor que está. Grabeza! Que legal, ó! Em 22 de abril de 2000, na passagem dos 500 anos de descobrimento do Brasil, a prefeitura de Vitória, a prefeitura de Vitória plantou neste parque 38 exemplares de pau-Brasil. Gente, um pavão! Que lindo! Se ele olhasse para cá, eu agradeceria. Ele não está nem aí para mim. Olha, olha. Olha, ele olhou! Que coisa linda! Gente, coisa linda! Oi! Oi, marrequinho! Ei, eu achei tão bonitinho! Eu sou a louca dos bichinhos. O que é que anda ali, Paulo? Oi? Que bicho é esse aqui? Isso é um balanço. Ai, balanço no rabo! Que coisa linda! Ah, me falaram que o avião passa bem quentinho aqui. Olha ele lá, o avião. Não vai dar para ver. Olha o avião! É, o aeroporto ali. Tem um laguinho aqui. Os bichinhos. Olha o galinho ali. O galinho. O galinho. O que é que eu estou fazendo? Não sei o dois não, o outro lá. Onde? Ali, olha. Ah, é? Tem vários. Você viu o que ele fez? Ah, é? Você não sabe, mas não é um floo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL